Tem alguma coisa assim relacionada a algum projeto, alguma novidade que a Secretaria está estudando, trabalhando, enfim, que deve colocar em prática este ano? Ana, assim, não tem uma novidade, assim, nossa, a gente tem feito alguns trabalhos, né, em cima das demandas que as escolas têm e da nossa demanda com o município. A gente vai, agora, provavelmente, nos próximos dias, a gente vai entregar computadores, inicialmente para todos os CMEs, a gente comprou aí em torno de 65, 66 computadores, notebooks, para os 8 CMEs, para os professores terem nas horas de atividade, é uma demanda deles, né, investimento aí próximo de 200 mil reais. A gente vai entregar livros de literatura infantil, mais 230 mil reais em livros, aí mais de, são 10, 3, 4, 5, quase 5 mil livros que nós compramos de literatura infantil. Já é uma segunda compra, porque no primeiro mandato do prefeito Márcio, a gente já havia feito também uma compra grande, também próximo a 150 mil reais na época, de também quase 6 mil livros que foram distribuídos para as escolas. Então, agora, a gente já está renovando esse processo de literatura, mas eu acho que o grande passo que nós vamos dar é a licitação da escola nova lá no Boa Vista.